Se eu dissesse que estou bem, eu estaria mentindo Enquanto eu choro por dentro, o meu corpo está sorrindo Porém, não faz sentido, resta a vida que carrego Eu me esforço pra dar certo, mas eu destruo meu ego E por mais que a minha história parece ter dado certo Vivo nessa dimensão onde eu me sinto cego Mas caminho mesmo assim, massacrando os meus erros Onde eu já não sei mais se eu vivo por mim mesmo Parece que estou perdido nesse mundo Sem sair de onde a única opção é uma escolha suicida A vida real nem sempre é o que pensamos O quanto mais parece certo, a gente acaba errando Eu vi pessoas indo embora e muito deles eu amava É como um rumo escadaria, eu tô subindo ela por nada Às vezes eu me pergunto se realmente vale a pena Manter a sanidade, manter uma vida serena Essa injustiça que a vida causa sobre nossa mente Quanto mais me aproxima eu fico mais inexistente Aí eu olho as pegadas que na praia eu deixei E lembro dos momentos bons em que eu já vivenciei Agradeço aos amigos por estarem ao meu lado Mesmo você sabendo desse monstro em mim ser lado Eu sei, não estou errado e sim o mundo que está O meu pecado é uma bebida e dela irei provar Mas entendo o lado bom se eu me jogar dentro de um poço Vocês nunca sofreriam? Já me desejaram morto? Não, claro que não, pois isso é sua vontade Eu vou viver o quanto der e sempre ao lado da verdade Amor, amor, uma palavra muito forte, não forte pra alguém Alguém com o meu porte Fraco, debilitado, mas eu nunca desisti A batalha só começou e nela eu vou insistir Então eu olho para o céu e pergunto para Deus Cadê a felicidade que você me prometeu? A chuva caiu ao solo e no fim peço perdão Pois a culpa não é de Deus e nunca será irmão Eu sei, é complicado caminhar fora da estrada Principalmente se a estrada de você for arrancada O vazio vai corroer e suas vistas embaçar Mas no fim quero que saiba que minha mão irei te dar Respire quieto, apenas ouça Vou respirar do seu pulmão, o ar sair da sua boca Me agradecendo o final por você ainda viver Você teve outra chance, então procure se erguer É difícil ver pessoas sorrindo alegremente Sem ao menos viver a batalha na sua mente Estou na corda-bamba, entre a vida e a morte Se colado irei cair, não consigo ser mais forte Olhando no espelho, meu passado me atormenta O porquê eu fiz aquilo, talvez ninguém entenda Sou mais um livro fechado que ninguém saberá ler E mesmo eu sou arriscado ao ponto de compreender Se eu disser que te amo, será que vai ficar comigo? Se arriscaria tanto assim por alguém desconhecido Acho que não, você não merece alguém assim Tenho errado demais pra tu viver junto a mim As coisas vai se encaixando no sofrimento amenizado O que está acontecendo deve ter algo errado Pego o Hulk, abro a cabeça e começo a montá-lo E com lágrimas sobre o rosto, estou prestes a decifrá-lo Aí eu paro, percebo o que realmente aconteceu Eu nunca estive errado, o mundo que me corrompeu Destruído é o resultado, estou chorando alegremente Pois pela primeira vez estou em paz com minha mente Em paz com minha mente In any place Pela primeira vez Música 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 Música